Tu és a vencedora, a rainha educadora, Maria és nossa mãe Como o sol és brilhante, contigo adiante lutaremos pro bem Tu és a mãe do Senhor, ensina-nos a rezar A dizer sim ao amor, a viver sempre a cantar Mãe, tu vencerás Como o sol foi feito para a terra aquecer Como o candeeiro não é para se esconder A luz do santuário por mim queres irradiar Todos vão em ti acreditar Tu és a vencedora, a rainha educadora, Maria és nossa mãe Como o sol és brilhante, contigo adiante lutaremos pro bem Tu és a mãe do Senhor, ensina-nos a rezar A dizer sim ao amor, a viver sempre a cantar Mãe, tu vencerás Reina imaculada com teu filho em meu ser Tudo mal em mim, só tu com ele Vais vencer Brilhe em minha fronte, ó rainha, teu esplendor Vou levar a todos teu amor Tu és a vencedora, a rainha educadora, Maria és nossa mãe Como o sol és brilhante, contigo adiante lutaremos pro bem Tu és a mãe do Senhor, ensina-nos a rezar A dizer sim ao amor, a viver sempre a cantar Mãe, tu vencerás Mãe, tu vencerás Mãe, tu vencerás Mãe, tu vencerás